Pessoal, vamos falar sobre essa pesquisa aqui de uma pesquisadora do FRJ que disse que o YouTube é bolsonarista. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Onça Vegana, Beijo do Gordo Uó e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só que coisa engraçada que é isso daqui. Então, a notícia que saiu aqui, saiu no UOL, saiu em várias mídias, foi uma pesquisadora da UFRJ, adivinha-se a esquerdista, Letícia Capone, pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Comunicação, Internet e Política da PUC-Rio. Ela é professora da UFRJ e é pesquisadora desse grupo aqui lá da PUC-Rio, que também é cheia de socialista lá também. Adivinha-se ela é socialista ou não. Olha só a categoria que ela classificou os canais no YouTube. Os canais de extrema-direita e os canais de esquerda. Não é direita e esquerda. Não é extrema-esquerda e extrema-direita. Não, é extrema-direita e esquerda. Vocês já viram agora a posição política dela. Evidentemente que ela é de esquerda. Então, ou seja, o outro lado é extremista. O meu lado não. O meu lado é tranquilinho. Os canais de esquerda defendendo, invadir terra, matar fazendeiro, matar burguês. Não, isso não é extremo. Isso é uma coisa normal e do dia a dia. O outro lado que fala que ameaça a democracia. Aliás, ela explica isso aqui. Ela falou que não, que ela usou essa denominação de esquerda extrema-direita, porque a direita é extremista. Quer acabar com a democracia. Não sei o que ela quer. Quer romper com as instituições. Aquele papo todo que a gente tem ouvido o Daniel Ortega lá na Nicarágua, prendendo um monte de gente, fechando igreja. Por que não? Porque estão ameaçando as instituições. O pessoal lá em Cuba mandando gente pra cadeia por 18 anos de cadeia, porque a pessoa levantou um cartaz lá protestando contra o regime cubano. Ou seja, não. Estão ameaçando as instituições. É isso que o pessoal da esquerda fala. Então, é extrema. Eles não são extremos, não. É eles que fazem essas coisas todas, que prendem o pessoal, que proíbem a oposição. Isso não. Isso é normal pra eles, né? Enfim, mas isso daí não é novidade pra ninguém aqui, né? Então, é isso mesmo que ela fez aqui. Extrema-direita e esquerda. Cara, não tem como ficar mais evidente a tendência aqui, né? Mas então, é engraçado ela falando aqui, né? Pô, um monte, muito mais canais de direita do que de esquerda. E é verdade. Você vê o YouTube. Eu não digo nenhum número de canais. Eu não acho que é importante, não. Eu acho que o ponto mais importante é esse daqui mesmo. Visualizações. Porque, no final das contas, no YouTube, número de canais não quer dizer nada. O que importa é a visualização. Mesmo o número de inscritos... Eu não sei se fala aqui alguma coisa em número de inscritos. Mas, enfim... Mesmo o número de inscritos não quer dizer muita coisa no YouTube. O que importa é visualização. Porque é quando a pessoa foi lá e viu o seu canal, viu o seu conteúdo, né? Então, aqui, o número de canal é só mais ou menos o dobro. 2,5 vezes o tamanho da esquerda. A direita, 2,5 vezes o tamanho da esquerda. O número de vídeos é mais ou menos o dobro apenas. Agora, visualizações são 88 milhões contra 20. Ou seja, 4 vezes mais vídeos são vistos pela direita do que pela esquerda. Ou seja, não é a questão de produção de vídeo que está fazendo diferença. É a visualização de vídeo que faz diferença no YouTube, né? Aí, comentários. Tem muito mais comentários do pessoal de extrema direita. Segundo ela, cara, é muito engraçado. E do que da esquerda. Também 4 vezes mais, aproximadamente, né? Interações. Eu confesso pra você que eu não sei o que ela quis dizer com interações aqui. Mas, segundo ela, de novo, a direita dá lavada em cima da esquerda. Porque interação é o quê? Dar like no vídeo? Deve ser isso, né? Porque é a única coisa que sobrou aqui pra se chamar de interação aqui no vídeo. Mas o fato é que talvez seja isso mesmo. Seja dar like, os vídeos da direita tem muito mais like do que da esquerda, né? E, bom, isso é um fenômeno que você observa no YouTube também. Agora, o curioso dessa história toda é quando perguntam pra ela Ah, mas por que você acha que... Aí fala aqui quais são os principais canais da direita. Nando Moura. Quando que Nando Moura é direita? Pelo amor de Deus. Enfim, os canais da esquerda aqui que eles botam alguns poucos aqui que eu nunca ouvi falar. Enfim, a questão dela. Por que o bolsonarismo faz sucesso no YouTube? Não, porque os assuntos da esquerda há uma fragmentação de pauta envolvendo o campo progressista. Os assuntos têm uma certa desarticulação. Teria que ter uma maior unidade nas pautas trabalhadas e coisa e tal. Olha só, ela não percebe o óbvio. Olha os números. Repara que o número de vídeo que o pessoal da esquerda coloca é mais ou menos o mesmo. A direita é só o dobro de vídeo da esquerda. E as visualizações são quatro vezes mais. O que acontece? A questão é o público. O público prefere conteúdo de direita. É aquele problema que eu falo pra vocês. O pessoal da esquerda estava acostumado com a informação centralizada. Em que eles botavam o vídeo ali. E quem botava o vídeo o pessoal assistia. Porque não tinha alternativa. Você tinha que ligar ou na Globo, ou na Record, ou na SBT. Todo mundo socialista. Todo mundo de esquerda. Então não tinha muita diferença na hora de ver o vídeo. No YouTube não. No YouTube as pessoas veem o vídeo que elas querem ver. Então o que está acontecendo aqui é justamente isso. O povo brasileiro é majoritariamente conservador e religioso. Por isso ele prefere conteúdo desse tipo. Por isso ele assiste mais. Esse é o caminho. Aí ela fica com não porque eles promovem o extremismo e a pauta da esquerda é desorganizada. Porcaria nenhuma. É porque a pessoa entra no YouTube e não tem interesse de ver pauta da esquerda. Ou muito poucas pessoas têm esse interesse. Ou muito menos pessoas que o pessoal que tem interesse de ver pauta da direita. É muito óbvio esse tipo de coisa. A grande diferença é essa. A informação descentralizada tem um fator multiplicador importante. Quando você bota um vídeo aqui. Por que eu faço vídeos aqui agora? Eu tenho alguns vídeos que eu faço um monte de assunto no mesmo vídeo. Que é o caso do vídeo da Ucrânia e o meu giro pela política que eu faço lá no Rumble. Mas a maior parte dos meus vídeos eu falo um assunto só. Por que eu faço isso? Que é para facilitar o pessoal compartilhar o vídeo. E isso tem um efeito importante. Nas redes sociais é importante as pessoas compartilharem isso daí. Então se a pessoa vê um vídeo e ela se interessa pelo assunto. Ela se vê representada naquele assunto. A forma como ela pensa que ela encara o mundo está ali naquele assunto. Ela tende a compartilhar aquilo. Então tem um efeito multiplicador muito grande isso daí. Então é diferente da mídia tradicional. A mídia tradicional não interessa se a pessoa gosta ou não gosta. Ela só tem aquelas opções mesmo. Meia dúzia de opções que ela tinha ali na época. O jornal tinha o Globo, Folha de São Paulo. Meia dúzia também. Não tinha muito o que escolher. Então a pessoa acabava assistindo o conteúdo que não era exatamente o que ela gostava de ver. Que não tinha o direcionamento político que ela gostava. Simplesmente porque era o que tinha disponível no momento. E a esquerda se acostumou a isso. Se apegou a isso. E por isso está morrendo na era da informação descentralizada e distribuída. Porque não entendem como é que não conseguem atingir a quantidade de pessoas. Não conseguem atingir porque a pauta da esquerda é ruim. A pauta da esquerda atende a um grupo muito pequeno. Que por um acaso é um grupo mais rico, um grupo mais de elite da sociedade brasileira. É a alta cúpula política brasileira. É o pessoal mais rico do país. O pessoal gosta de falar que não que tem muito empresário da direita. Mas você vai ver. É empresário mediano. É o cara da Havan. O cara do restaurante. Não sei o que lá. É aquele empresário mediano. Não é super rico. O super rico, super rico mesmo. O pessoal do Lima, o pessoal do Bradesco, do Itaú, que são assim multisiliardários de dinheiro. Esse pessoal é todo mundo de esquerda, meu amigo. É todo mundo de PT. E aí os problemas que eles enxergam no mundo é isso daí. É identidade de gênero. É aquele negócio todo da esquerda. Enfim. E acabam com essa visão distorcida na frente das coisas. Então não é o grosso do povo brasileiro. O grosso do povo brasileiro é mesmo conservador e religioso. Eu falo isso com muita tranquilidade porque eu não me considero conservador nem religioso. Já declarei várias vezes aqui. Não sou nenhuma dessas duas coisas. Tem várias pautas que eu discordo totalmente dos conservadores e dos religiosos. Mas é a realidade. É o fato. É o que existe no Brasil. O que você tem é gente que pensa dessa forma. E aí eles ficam aqui. Não porque a pauta da esquerda é muito fragmentada e coisa e tal. E os assuntos e não sei o que. Não. É porque ninguém quer assistir a porcaria desses vídeos da esquerda. E olha que o pessoal gasta dinheiro. Eu mostrei pra vocês aqui outro dia uns vídeos do Brasil 247. Não lembro se foi aqui ou se foi lá no Rumble. Mas eu mostrei uns vídeos do Brasil 247. Cara, uma produção primorosa. Um negócio bacana. Bem feito. Grande equipe produzindo vídeo. Eles devem gastar dinheiro, cara. Mas fazendo a conta ali, eles têm o mesmo número de visualizações que eu. Ou seja, uma equipe muito maior. É uma empresa com várias pessoas e não sei o que lá. Eu sou eu aqui sozinho, sentado numa cadeira no meu quarto, com meia dúzia de lâmpada aqui. E uma camerazinha barata e um fundo verde. E acabou. E é isso daí. E vamos em frente. Então, esse pessoal não consegue acompanhar. Por quê? O problema deles são as ideias deles. E é por isso que eu digo que é impossível o que a esquerda tá tentando fazer. Eles tão querendo taxar tudo de fake news. De extrema direita. Não sei o que lá. De coisa extremista. Coisa e tal. Mas eles não percebem que isso tudo aqui é posicional. Eles, do meu ponto de vista, eles tão na extrema esquerda. Então, assim, não faz diferença nenhuma. Não tem esse negócio. Não adianta eles botarem apelidos, botarem rótulos de nazista, fascista. Já chega a ser uma coisa que nem faz efeito mais. Porque ninguém leva a sério mais a esquerda. O problema da esquerda é a pauta dela. A pauta dela está defasada. Enfim. E aí estão todos cheios de ressentimento aqui. E olha só. Aí vem mais. Não parou ainda não. Olha só. Aí o YouTube vai ser crucial em 2022. Eles tão preocupados com o YouTube nessas eleições. E é por isso que eu falo pra vocês. Por isso que eu tenho evitado falar de política aqui neste canal. Eu tenho falado mais lá no Rumble. Lá no Rumble que eu falo as notícias de política todas lá. Por quê? Porque eu sei que o pessoal vai chegar em algum momento que vai ter uma grande reportagem da Patrícia Campos Mello ao longo das eleições dizendo que Bolsonaro tá ganhando eleição porque estão fazendo vídeos no YouTube e favorecendo o Bolsonaro. Vai descrevendo. Esse pessoal já tá ligando pra isso. Em 2018 eles falaram que era disparo de mensagem no WhatsApp. Não era. A gente sabe que não era. Também não é o vídeo esse ano. Mas eles vão tentar jogar alguma coisa. Porque quando eles começarem a perceber que eles estão perdendo esse negócio eles vão tentar virar a mesa. E o que o Xandão vai fazer? Pois é. Ninguém sabe. Vamos ver. Enfim, aí estão falando aqui não que o PL gastou dinheiro pra promover Bolsonaro no YouTube. Aí estão querendo comparar que Bolsonaro gastou mais dinheiro pra promover-se no YouTube e o PT gastou menos, né? Estão jogando isso aqui. Mas se você reparar isso é tudo dinheiro de campanha. Então é só o PT gastar. Certamente no fundão do PT tem muito mais do que esses 191 mil reais que tem aí que eles gastaram. E certamente não é dinheiro deles que fez diferença. Aliás, eu acho muito curioso porque vários vídeos meus vêm com propaganda do Freixo, do Lula na frente. É muito engraçado isso, né? Em última análise é o PT pagando pra mim, pelo meu vídeo. Porque eu que recebo quando passam uma propaganda dessa. Inclusive o pessoal que tiver estômago suficiente assiste a propaganda até o final. Eu ganho mais dinheirinho se vocês assistirem até o final. Mas não precisa não. Se for do Lula eu deixo vocês pularem a propaganda. E aí ela fala uma outra coisa aqui que olha só aonde o pessoal tá chegando. Os candidatos que já tem uma boa rede social montada eles têm vantagem. Aí é verdade. Isso é verdade. Ou seja, você pagar pra promover um conteúdo não é tão eficiente quanto você já ter uma boa audiência no YouTube. Isso não tem dúvida. Isso é uma coisa que realmente faz uma diferença enorme. E olha só como é que tudo que eles estão colocando aqui é pra dizer que olha só, o YouTube já tá jogando essa eleição no colo do Bolsonaro. Tá levando a coisa pro colo do Bolsonaro. É isso que eles estão querendo dizer com esse artigo aqui. E realmente você vê que eles estão doídos. Estão assim, como é que pode? Como a gente não consegue disputar com esse pessoal? E eles até conseguem em algumas outras redes sociais. No Instagram, por exemplo, eles fizeram algumas páginas que fizeram sucesso. Aquela página Te Choquei, né? Acho que é isso. Ou Choquei, alguma coisa assim. É uma ideia bacana da esquerda aquilo. Eles fizeram uma página que fazia fofoca de famosos. Então, no Instagram isso fez muito sucesso. O Instagram tem essa vibe de visão mais leve do mundo, digamos assim. de fofoca e coisa e tal. E daí, o que eles fizeram com essa conta? Durante o período não eleitoral, essa conta ficava falando de fofoca de famosos. Fulano brigou com o Beltrano. Não sei o que lá, não sei o que lá. E aí o pessoal começava a seguir essa conta. Muita gente seguindo a conta. A conta é enorme lá no Instagram, né? Agora, na época da política, adivinha? Começou a falar de política. Começou a falar de Lula, não sei o que lá. Contra Bolsonaro, não sei o que lá. Muito esperto isso daí. O pessoal bolsonarista devia pensar em alguma coisa similar também. arrumar uma conta assim que... Agora não adianta mais. Agora a gente já está em período eleitoral. Mas antes, para a próxima eleição, né? Arrumar uma conta genérica, fazer reportagem de futilidades do dia a dia, coisas besteirinhas. Ah, assiste a novela, fala sobre a novela do dia anterior. Essas coisas aqui. Enfim, muita gente gosta, né? Muita gente assiste, coisa e tal. E depois usar isso para a política. Isso é uma jogada bacana. Mas no YouTube não tem muito isso. Não colou muito. Acho que o pessoal do YouTube é um pessoal que procura conteúdo com um pouco mais de sustância. E daí acaba... Você tem isso mesmo, né? Você tem redes sociais que têm um peso diferente, assim, em termos de público. E eu espero, sinceramente, que o YouTube não sucumba a essa pressão que eles vão sofrer agora, porque vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no Facebook. O Facebook virou uma rede... Eu não consigo usar mais o Facebook, porque tudo eles escondem de mim ali. As pessoas que eu quero ver conteúdo não são mostrados para mim. Só é mostrado para mim conteúdo irrelevante. Por quê? Justamente pela pressão da esquerda. Ah, não, não pode favorecer um lado. Tem que favorecer outro lado, coisa e tal. Virou uma bosta que ninguém quer assistir aquilo ali. O YouTube ainda está bom. Já não está tão bom quanto já teve no passado. Mas ainda está bom. Espero que não sucumba a essa pressão. Mas qualquer coisa, também tem o Rumble. A gente já está lá no Rumble. Meu canal no Rumble é enorme. Todo dia eu bato lá o quinto, sexto lugar de mais vídeos vistos no mundo todo lá no Rumble. Enfim, olha aqui. Outro jornalista se doendo com essa. Ah, mimada por podcasts, classe política, esqueceu para que serve jornalismo. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está chateadinho porque os políticos têm preferido ir em podcasts, no Flow Podcast, no Rica Perrone, em vários outros podcasts. E não, porque jornalista é diferente. Jornalista pergunta, tem que apertar o entrevistado, não sei o que lá, coisa e tal. E aí ele falando aqui que alguns podcasts falam até de um ambiente de barzinho que tem até cerveja, falando do Rica Perrone, hein? Aí, Rica, tu alugou um apartamento na cabeça do cara aqui, hein? Então, não sei o que lá, porque, cara, olha só, o problema todo é o seguinte, o que interessa é o que o público gosta de ver. Adivinha a audiência da Roda Viva. Ele elogia pra caramba o Roda Viva, porque o Roda Viva faz perguntas para os entrevistados e coisa e tal. ninguém quer ver aquela porcaria socialista. E daí o Flow Podcast tem um monte de gente que quer ver. O Rica Perrone, um monte de gente que quer ver. Não são, ao contrário do que ele quer dizer aqui, não é o político que escolhe ir nesses programas porque supostamente acha mais tranquilinho esses programas. Não, é a população que prefere. Sabe o que a população prefere? Eu vou te dizer por quê. Porque é o contrário do que ele quer dizer aqui. Ele diz aqui que não, que o pessoal aperta qualquer político. Qualquer político que for lá, se for um jornalista de verdade, vai apertar. Mas não, ele tá chateado porque o Bolsonaro não foi apertado lá no Flow Podcast como ele gostaria de apertar. Adivinha, se fosse o Lula, ia estar todo mundo bajulando o Lula em qualquer um desses auditórios aí com o jornalista. O jornalista ama o Lula, não quer fazer nada com o Lula. Brinca com a esquerda tranquila assim. Até joga uma perguntinha ou outra mais ali, mas tudo combinado, tudo jogo já acertado, que Lula já sabe o que responder. No final das contas, é isso. O jornalista, o problema desse pessoal é esse. O pessoal tá vendo o quanto esses jornalistas são tendenciosos à esquerda. E daí prefere um podcast que pelo menos não vai ter tendência nenhuma, não vai ter aperto nenhum, mas não vai ter essa coisa horrível da esquerda que fica impregnada na cabeça desses jornalistas. O cara tá dolorido aqui. Não porque os caras tinham que ir em jornalista. Não pode, os podcasts não podem substituir o jornalismo e não sei o que lá e falando um monte de coisa aqui, coisa e tal. E aí, olha só. Sabe esse cara aqui? Esse cara aqui, ele é um podcast, não é verdade, mas ele é mais um jornalista da esquerda lá nos Estados Unidos, o Sam Harris. E é muito conhecido, é um ídolo esquerdista lá nos Estados Unidos. E ele falou que, olha só, naquela época do Hunter Biden, que teve o laptop do Hunter Biden, que saiu pouco antes das eleições de 2020, que pouca gente ficou sabendo, porque a imprensa tradicional americana escondeu a história de todo jeito. Aqui no Brasil, eles esconderam a história também. É impressionante isso. Ninguém falava um escândalo daquele tamanho e ninguém falava. E aí ele falou agora, o cara abriu o jogo, olha só, eu ignoraria até se tivesse corpos de crianças no porão da casa do Hunter Biden para não eleger o Trump. Se o preço fosse esse, eu não falaria nada. Aí você vê como é que é a neutralidade desse pessoal. São neutros até o momento que ele vê. Ih, caramba, se a gente começar a apertar o Lula, o Lula vai perder a eleição. Não podemos apertar o Lula. Então, não interessa. Esse pessoal faz esse joguinho de que vai ser isento, que não sei o que lá, mas não. Eles têm crachá, têm dinheiro na conta, têm tudo certinho lá. Por quê? Pela esquerda. Então, isso é a diferença. No YouTube, não adianta você ter pagamento. Não existe isso. Porque você ganha mais quando as pessoas assistem o seu vídeo. Então, quem dá o dinheiro do YouTube é o ouvinte, é a pessoa que assiste o vídeo. Na televisão, não. Na televisão, é o contrário. Onde eles trabalham, lá no jornalismo profissional deles, é o contrário. Eles decidem qual vai ser o conteúdo. E ali sim, você tem esse tipo de direcionamento. E adivinha? É tudo para a esquerda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Música 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 Tchau.